Olá, meus queridos do sétimo ano, tudo bem, tudo tranquilo? Todo mundo se cuidando aí em suas casas, cuidando aí da sua família, né? Seu vô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe, de você também, que é importante nesse período que nós estamos vivendo, período complicado, né? As coisas estão melhorando, graças a Deus. Logo, logo a gente vai estar todo mundo junto aí, se Deus quiser. Meus queridos, hoje a gente vai trabalhar, a gente vai dar início à nossa apostila 3, tá? Apostila 3, que a gente vai usar durante todo o terceiro bimestre, beleza? Apostila 3, que o primeiro módulo dela, né? É o módulo 23, porque vocês observam que ela segue uma sequência, né? A apostila 1 vai dar do número 1 até tal número. A apostila 2 já inicia nesse número que parou da apostila 1, né? Se vocês observarem a sequência, mas enfim. Tá? Módulo 23, que trata sobre cálculo de volumes. Volume, pessoal. Principalmente, a gente vai trabalhar volume dos sólidos geométricos, tá? Mas vamos lá. Primeiro entender o que é volume. Volume é a grandeza que mede o espaço ocupado por um sólido. Grandeza que mede o espaço ocupado por um sólido. Ou seja, quanto mais espaço ele ocupa, maior é o volume desse sólido. Não é isso? Beleza? Mas vamos para a parte que interessa, que é a parte do cálculo de volume, tá? A gente vai aprender também a associar, né? Acredito que não nesse capítulo, mas em alguns capítulos que virão, a gente vai aprender a fazer associação, né? Da unidade de volume, que a gente vai já identificar qual é, com a medida de capacidade. Quando a gente lembra de volume, a gente já lembra do litro, né? Dois litros de leite. Aí, medida de capacidade com medida de volume. A gente vai aprender também a fazer essa correlação. Mas nessa aula de hoje, vamos focar no cálculo de volume, tá? Do sólido geométrico. Como é que eu calculo o volume de um sólido? Desenhei um sólido aqui como exemplo, tá? Mas antes eu coloquei isso aqui, ó. O volume de um sólido, ele vai ser igual à área da sua base, tá? Multiplicado pela sua altura. Vamos entender isso na prática? Olha só. Meus queridos, vocês vão precisar também lembrar, né? Das definições de área. Cálculo de área, tá? Vamos identificar aqui, ó. A nossa base, coloquei aqui, ó. Base quadrada de 3 centímetros. Ou seja, essa base aqui, ela é um quadrado, tá? Essa base aqui, ela é um quadrado. Um quadrado de lado 3 centímetros. Então, vamos calcular essa área da base? Vou botar aqui, ó. Área da base. Área da base. Se é um quadrado, eu sei, eu lembro que quadrado, a área de um quadrado, a gente calcula base vezes altura. Ou seja, no caso, se ele tem 3 centímetros, se a base, ela é quadrada e ela tem 3 centímetros, eu sei que o quadrado tem todos os lados iguais. Então, aqui também vai ser 3 centímetros, tá? Ou seja, a área da base é base vezes altura. 3 vezes 3, 9 centímetros quadrados. Calculei a área da base. Mas vamos calcular o volume? Eu não quero a área da base, tá? Vamos calcular o volume. Eu sei que o volume é a área da base. Vou colocar aqui só AB para a gente identificar. Área da base vezes a altura, tá? Vou botar aqui. Altura, certo? Área da base vezes a altura. Área da base eu já calculei. 9 vezes, a altura do meu sólido, meus queridos, 5 centímetros. 9 vezes 5, que dá igual a 45. Beleza, calculei o volume. O volume é igual a 45. 45 o quê? Unidade de medida. Não esqueça de colocar, tá? No nosso caso, as dimensões, ó, centímetros, centímetros. Tá tudo em centímetro. Logo, a nossa unidade, 45 centímetros cúbicos. Certo? 45 centímetros cúbicos, tá? Se as dimensões aqui, ó, se a altura e a área da base fossem metros, o meu volume estaria em metros cúbicos. Seria calculado em metros cúbicos. Beleza? É sempre importante estar atento a essas unidades, tá? Detalhe, quando é volume, sempre vai ter esse trezinho aqui, ó. Sempre vai ser cúbico, tá? Centímetro cúbico, metro cúbico, milímetro cúbico, quilômetro cúbico. Tudo vai depender das nossas dimensões, tá? Das dimensões da base e da dimensão da altura. Show de bola, meus queridos? Mas vamos falar de dois sólidos. Isso serve para qualquer sólido geométrico. Qualquer sólido geométrico, tá? Desde corpos redondos, né? Aos nossos sólidos aqui. Sempre área da base vezes altura. Calcula a área da base, identifica quem é a base. Lembrando que a base é sempre essa parte que fica embaixo, né? Base você já associa, é a parte de baixo do nosso sólido. Calcula a área da base e multiplica pela altura do seu sólido. Beleza? Mas vamos lá. Trabalhando, a nossa pochila, ela fala de dois sólidos específicos. Que é o cubo e o paralelepípedo. Volume do cubo e volume do paralelepípedo. Como eu falei, como eu acabei de falar para vocês, o volume, ele é calculado pela área da base, pelo produto, né? Pela multiplicação da área da base vezes a altura do nosso sólido. Mas vejamos aqui o caso do cubo, né? Aqui é um cubo, beleza? É um cubo perfeito, diga-se de passagem, né? Muito bem desenhado. Show de bola. Agora, olha aqui, meus queridos. Detalhe do cubo. O cubo, ele tem seis faces, né? O cubo, ele tem seis faces. Essa face da frente, a de trás, as dos lados, a de baixo e a de cima. Seis faces. Detalhe do cubo é que ele vai possuir seis faces iguais. Ou seja, seis faces quadradas, tá? Seis faces quadradas. Muito simples, né? Olha só. Seis faces quadradas. Então, vamos lá. Imagina o seguinte. Pegando esse cubo, eu vou dar valores e a gente vai calcular o volume desse cubo. Imagina o seguinte. Se eu falo isso aqui, ó. Aqui, quatro centímetros, tá? Esse cubo, ele tem essa dimensão aqui igual a quatro centímetros, tá? Ah, então vamos lá. Se eu quero calcular o volume, eu sei que o volume é a área da base. Área da base vezes a altura. Então, vamos ver. A nossa base aqui, ó, ela vai ser quadrado, porque eu sei que o cubo, ele tem seis faces iguais. Ah, então se aqui é quatro, aqui também vai ser quatro centímetros. Então, calculando a área da base, quatro vezes quatro, não é isso? Aqui, lado vezes lado, né? Do quadrado. Lado vezes lado. Quatro vezes quatro. Multiplicando quem? A altura. Quem vai ser a minha altura? Também vai ser quatro centímetros, né? Também vai ser quatro centímetros. Por quê? Eu sei que todas as faces são iguais. Se elas são iguais, elas têm a mesma medida. Ah, então é quatro vezes quatro. Vezes quatro. Quatro vezes quatro. Dezesseis. Dezesseis vezes quatro, sessenta e quatro centímetros cúbicos. Ah, professor, então quer dizer que, quando se tratar de um cubo, a gente vai multiplicar, tá? Basta nós multiplicarmos, né? Vamos chamar aqui de comprimento. Multiplicando a largura e multiplicando a altura. Basta você multiplicar as três dimensões. Quando nós estivermos falando de cubo, beleza? Porque o cubo, ele vai ter os valores iguais. Show de bola. Tranquilo. Quando for cubo, repito, multiplica as três dimensões. Comprimento, largura, altura, tá? É um outro meio de cálculo aí para o nosso cubo, tá? Além daquele que nós já vimos, a área da base vezes altura, tá? Porque vai implicar nessa mesma coisa aí, na mesma multiplicação dos três valores. Beleza? E se você observar também, olha só, meus queridos. Quatro vezes quatro vezes quatro. Isso aqui também é conhecido como quatro ao cubo. Ah, professor, é uma outra forma de cálculo? Sim, meus queridos, é uma outra forma de cálculo, tá? Quando nós estivermos, a gente vai trabalhar alguns exercícios aí também. Quando nós tivermos cubo, eu pego a dimensão e elevo ao cubo. A gente já trabalhamos com potência, né? Está todo mundo craque, fera em potenciação aí, né? Pega o valor que ele lhe dá da medida da aresta, tá? Pega a aresta e eleva ao cubo. Lembrando que, quando ele está ao cubo, é o valor vezes ele mesmo, três vezes. Beleza? Quatro ao cubo também é 64 centímetros cúbicos, no caso, porque aqui eu coloquei o meu exemplo em centímetros. Beleza? Mas se fosse metros, metros cúbicos. Show de bola. Então, para o cubo, tá? Agora vamos para o paralelepípedo. O paralelepípedo é um pouquinho diferente. Um exemplo de paralelepípedo encontrado no nosso dia a dia. Uma caixa de sapato, né? Um exemplo mais comum aí. Tem várias caixas. Uma caixa de sapato é um exemplo de paralelepípedo, tá? O paralelepípedo, ele vai ter aqui as faces laterais retangulares. Beleza? Então, vamos calcular aqui. Vou dar valores. Imagina o seguinte. Imagina que, tá? Para a gente calcular e entender como é que se calcula o volume do paralelepípedo. É muito parecido com o volume do cubo, tá? Com a diferença que o cubo tem as seis faces iguais. Os valores serão todos iguais. No paralelepípedo isso não vai acontecer, tá? Você pode até ter dois valores iguais. Tá? Até dois. Mas nunca terá os três, tá? Você pode ter dois valores iguais ou os três valores das dimensões diferentes, tá? Então, imagina o seguinte, meus queridos. Imagina que aqui, ó, o meu comprimento, tá? O meu comprimento é de dez centímetros. Imagina que a minha largura seja de... Vamos colocar aqui seis centímetros. Tá? Seis centímetros. Imagina que a altura do meu paralelepípedo sejam de cinco centímetros. Tá? Vamos trabalhar com todo mundo em centímetro aí. Para a gente calcular o volume desse cara. Vamos lá. Volume, nós aprendemos que é a área da base vezes altura. A base, como eu falei para vocês, é essa parte de baixo. Ó, é isso aqui, ó. Vou até pintar aqui, ó. Ó, tá? Ou seja, a área da base, por ser um retângulo, lembra que retângulo, né? Tem o comprimento e a largura aqui diferentes. Então, a área da base, a área da base vai ser dez vezes seis, né? Um lado vezes o outro. Sempre. Dez vezes seis. Área da base. E a gente vai multiplicar isso pela altura do nosso sólido. Pela altura do nosso sólido. Dez vezes seis. Vezes cinco. Vezes cinco. Ah, professor, então quer dizer que é só multiplicar os três valores que ele me dá. Comprimento, largura, altura. Basta multiplicar esses valores, você encontra o volume do paralelepípedo. Beleza? Dez vezes seis. Sessenta. Sessenta vezes cinco. Trezentos centímetros cúbicos. Certo, meus queridos? Para encontrar o volume do paralelepípedo, volume do paralelepípedo, basta multiplicar os valores que ele lhe dá das dimensões. Comprimento, vezes largura, vezes altura. Show de bola? Tranquilo? Espero que tenha ficado claro, tá? Bem tranquilo, um conteúdo bem simples, bem tranquilo. Com prática, vocês vão aperfeiçoar bem, muito mais esse conhecimento aí. Beleza? Meus queridos, por hoje é só, tá? Fiquem com Deus, cuidem-se. Forte abraço e até a próxima. Tchau.